Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês esse reino que foi criado pelo Fusca, também conhecido como Arthur, que é um membro aqui da comunidade. Eu já trouxe dois vídeos incríveis pra vocês, o primeiro foi a maior farm de esqueleto Wither do mundo, criado por um brasileiro que tá sensacional, inclusive vai lá dar uma olhada. E o segundo vídeo foi, cara, o do Lucas do dia 16, aquele mapa em escala real tá sensacional. E hoje nós vamos conhecer o do Fusca, também conhecido como Arthur. Inclusive, cara, esse nick é muito bom e eu e o Fusca junto com outras pessoas estamos travando aí algumas coisas que vocês vão ficar loucos, mas eu não posso falar pra vocês que eu não vou contar pra vocês. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite pra fazer pra você que é o seguinte, nós lançamos as novas blusas, moletons e quadros do canal e eles estão sensacionais. Então, vai no primeiro link aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai gostar, tem a de redstone, tem a de creeper, tem a de raposinha que é muito fofa e a do nether, que na minha opinião é a melhor. Beleza, chegamos aqui nesse mapa com o impeachment. O Vasco já foi impeachment aqui, eu tô entendendo nada. Beleza, vamos, olha só, tem alguns blocos novos aqui e vamos, vamos visitar, ó, aqui já tem o livro, Guia Overstocks. Se inscreve no meu canal, Fusca, Guia de Créditos por Build, Spawn, Castelo, Vitor e Samuel, Casas, Gabriel, J13, Lojas, Operontes, Gabriel, J13, Lojas e Fusca, Árvore. Nossa, aqui a gente tem várias coisas, ó, nós temos uma árvore, nós temos um vulcão, nós temos ilhas flutuantes, ilha e oceano, ilha de gelo, considerações gerais, construções gerais da ilha, tem a Vila Azteca, o Vasto Lodge, a base subterrânea colossal, cara, essa aqui eu quero ver, cara, olha só, e a base subterrânea aqui, ó, olha, não, beleza, ó, vamos fazer o seguinte, galera, vamos dar uma sobrevoada aqui nessa, uuuh, la, la, olha só que coisa linda, aquela ali, cara, é por isso que é bom visitar os mundos dos, nossa, sim, olha, olha só aquela ali, olha só aquela ali, rapaziada, isso aqui tem dez maravilhosas, isso aqui fica assim, ô, Gil, o que que eu faço no meu mundo, eu tô bem enxuado de Minecraft, vê esses vídeos que isso aqui vai explodir sua mente, vai te dar ideia pra você criar coisas incríveis, cara, então, deixa o like, que toda essa galera que construiu aqui merece muito, porque como eu já vi ali, tá sensacional, hein, ó, beleza, daquele lado ali a gente tem uma Vila Normal e tudo mais, e aqui a gente já tem uma Farm, parece uma Farm, né, parece uma Farm com Shopping, cara, não tá muito bem claro o que que é isso aqui, mas basicamente é o seguinte, aqui é o McDonald's, claramente aqui é o McDonald's e tem realmente umas fornalhas ali dentro, e daquele lado de lá tem alguns mobs mobs spawnando, inclusive, aqui tem vários mobs spawnando, né, mas beleza, vamos continuar pra esse lado de cá, que é o mais interessante, que é o seguinte, ó, aqui a gente tem essa torre, e essa torre aqui, ó, acesso negado, foram avisados, entrada de pessoas autorizadas, então vamos entrar aqui, opa, já, já, já quebrei o bloco, provavelmente isso aqui era a base de um jogador, quarto abandonado, vamos no quarto abandonado, lembrando que o link, é, tá, tá mandando lá mesmo, lembrando que o link tá aqui na descrição, se vocês quiserem baixar e jogar nesse mapa aqui também, ovo, tem ovo e frango aqui, Farm de Galinha sempre boa, e aqui, cara, uuuuh, olha só essa base aqui, será que essa é a base subterrânea? Não entre, só pessoas autorizadas, eu estou autorizado a andar nesse mapa aqui inteiro, cara, ó, 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 julgamento do zumbi Cleitinho do Grau, eu acho que ele foi, é, cara, eu acho que, pelo visto, o julgamento, ele morreu, né, o julgamento foi cada elétrica, né, porque o bloco foi embora daqui, aqui a gente tem uma farm maravilhosa, desse lado aqui a gente tem um portalito do Nether, que não vamos entrar, aqui a gente tem uma plantação, e beleza, uuuuh, temos aqui também alguns baús com alguns itens, beleza, essa é uma das bases, vamos, vamos começar, vamos continuar aqui a nossa aventura, eu tô doido pra ver quando eu aperto isso aqui, o que que acontece? Ah, eu tô doido pra ver as outras bases, tá? Aqui parece que tem uma espécie de avião, que eu achei legal, aqui em cima a gente tem uma torre, e agora vamos para as outras bases, que eu acho que vai ser o mais interessante aqui, aqui a gente tem um prédio, beleza, um prédio residencial, esse aqui, bonito, tem até um carro aqui, ó, um foodtruck, né, pra você aí que quer fazer um foodtruck na sua base, e essa árvore aqui eu achei ela bem interessante, esse estilo, eu gosto, ainda mais se estivesse usando, cara, o compilado de texturas do Dio ia ficar sensacional, pena que ele não vai ser atualizado na 1.17+, né? Aqui a gente tem uma espécie praticamente de um vulcão, com uma casa, né, que é bem legal também, mas vamos ali naquela ilha voadora, cara, porque essa ilha voadora, ele tem um reino ali na frente também, ó, que tá bem bonito, eu acho que vai ser legal. Bom, pelo visto, parece que sobe aqui através, ó, dessa... Cara, isso aqui parece muito, tipo, é... João Pé de Feijão, fraga? Porque aí cresce uma árvore gigante, e aí, cara, eu acho que é essa, essa é a referência dele, provavelmente, né, e esse negócio do impeachment aqui é muito, é muito bom. É, realmente, ó, tem aqui pra você subir, eu vou subir mais rápido, né, porque a gente tá usando criativo, tecnologia, e lembrando que isso aqui era um Realms de vários jogadores, tá, e o Fusca é um dos membros do nosso canal. Desse lado de cá, ó, eu adoro esse esquema de vila voadora. Inclusive, galera, pra você que tem a paciência de criar essas vilas voadoras, vocês estão de parabéns, principalmente no Survive, porque esse aqui dá um trampo danado. Aqui a gente tem uma casa, ou um village aí, que troca o quê? Reparação 1, olha só o village de reparação 1 aqui, muito bom esse village, muito bom mesmo. E desse lado de cá, ó, aqui em cima, cara, a gente provavelmente teria outro mob, não dá pra gente saber, mistério, o que será que temos aqui? E aqui a gente tem um templo, ó, vamos nesse templo aqui? Esse templo aqui é interessante, cara, esse aqui de spawnar mob, parece mapa de Skywars, né, isso aqui? Ó, 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 e ali tem o templo, como é que faz isso pra chegar no tempo? Tipo assim, ó, é assim que faz. Ah, e aqui parece ser uma casa, ó, tem armadura de diamante, tem o tridente, aqui tem nada. Esse aqui é um templo, é o templo onde eles faziam as reuniões. Mentira, não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Mas esse templo aqui é bem legal também, naquele estilo Poseidon, essa ilha voadora aqui, eu achei ela bem bonita, cara. Principalmente com essas águas caindo, essas mini ilhas voadoras. Eu achei bem legal, como se tivesse levantado do oceano de fato, né? E ali a gente tem uma outra casa, inclusive no meio da água. Isso aqui ia ficar bem legal também, se fosse no meio de um oceano, cara. E desse lado de cá, a gente tem, ó, duas casas. Inclusive, ó, o mais interessante, não sei se vocês repararam, cada ilha tem uma temática, né? Essa ilha aqui é a temática de neve e a casa é mais nórdica. Abrir. Fechar. Ué. Não sei. Será que aqui embaixo a gente vai descobrir? Uh, aqui a gente tem uma fantação. E aqui a gente tem... É... O restante da ilha. Parece que ainda não... Tipo assim, ela não foi concluída, né? Esse realms não existe mais, pelo que eu fiquei sabendo. E aqui é uma casa. Realmente é uma casa. Inclusive, eles utilizaram um bloco de comando, né? Ali é outra casa, com o portal do Nether. E a gente tem também essa ilha aqui de deserto, cara. Eu achei bem legal, bem legal esse esquema de ilhas aqui. Seria bem legal se ele tivesse, ou ela, né? Tivesse continuado e criado, sei lá, uma ilha abandonada. Uma ilha tipo aquela lá da vaca vermelha, que eu sempre esqueço o nome dela. Isso sim seria bem legal. E agora, a cereja do bolo, que é o reino. Sim, por incrível que pareça, a gente veio principalmente pra ver o reino, que foi criado pelo nosso amigo Arthur, também conhecido como Fusca. Que era a casa dele, né? O reino era a casa do Arthur, pelo que ele me contou aqui. E olha só que legal, ó. Aqui dentro a gente tem duas torres. Então, pra vocês que gostam desse estilo medieval, essa é uma ótima forma de construir uma torre. Eu achei ela bem bonita. E, cara, esse mapa aqui seria bom fazer uns PVP, né? Fala sério. O cara lá em cima, passando na ponta, tentando dar uma flechada nele. Ia ser super legal. E essa torre e essa aqui, é o mesmo estilo. Exatamente o mesmo estilo. Esse muro também é bem legal. Até pra poder afastar as ameaças, os mobs e tudo mais. Inclusive, tem um cavalo aqui atrás. Josimara, é uma cavalo. É uma égua. A égua apocotó. Olha, e aqui desse lado, andando um pouco, nossa senhora, andando um pouco mais, a gente tem o quê? Uma mina. E, bom, aqui embaixo, ó, a gente tem nossos queridíssimos e barrios. Ah, não temos mina aqui, não. Realmente é só a mina abandonada mesmo com alguns barrios. Seria legal se tivesse uma passagem secreta aqui. Será que tem uma passagem secreta? Não tem uma passagem secreta. Não que eu tenha achado, pelo menos, né? Mas essa mina aqui, eu gosto do esquema de fazer mina. Gosto... Ah... Gosto mais quando a mina, ela tem uma funcionalidade, vai até a fundo e tudo mais. Mas eu adoro entradas de mina. E essa aqui tá uma entrada de mina bem legal. Inclusive, ó, a passagem secreta ali, galera, encontramos. Aqui tem uma chagate rica. E beleza, ó. Continuando pra cá, a gente tem um mercadinho. Eu também adoro esses mercadinhos. Acho bem bonito. Ah, isso aqui era um esquema de venda, ó. Um pack de peixe é igual um pack de carvão. Parecia que ele tava precisando de carvão. Fez um esquema de venda que é bem legal. Um pack do marrom vermelho é um pack de carvão. Uh! Vendendo cogumelo. Cogumelo do Zebu. Só quem é velho conhece a música. E talvez nem quem é velho. E desde lá de cá, temos vegetais. Temos beterraba, melancia e bagas brilhantes. São frutas vermelhas doces. Legal, 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 legal. Uma feira aqui na cidade. A gente tem o quê? Estátuas que protegem, né? Protegem aqui o reino. Tem que tomar cuidado, porque são muitas ameaças. E desse lado, mano, não tenho nem palavra pra dizer o quanto tá lindo. Parabéns, quem construiu. Nobre 09. É, pois é. Quem construiu foi quem? Foi quem? Foi quem? Arthur Reito! E aqui dentro, olha só, rapaziada. A gente tem várias... Nossa, isso aqui é uma forma legal de colecionar a cabeça, velho. Isso aqui é uma forma legal. Olha a quantidade aqui de... De cidade. De cidade que ele foi. E desse lado aqui, ó. A gente tem até aqui, ó. Vamos ver. Não roube. Achei que seria um texto mal poético, tá ligado? Não roube. Agora... Ah, ele sai pelas vinhas aqui, ó. Vinha, mas não veio. Pronto. Vinha, mas não veio. E desse lado de cá, vocês acham que acabou? Acabou não, fi. Ó. Daquele lado ali ainda tem mais algumas coisas. Desse lado de cá, a gente tem uma torre de vigia com a plantação, né? Eu adoro essas torres. Eu acho elas super legais. Essa aqui era uma torre até pra fazer poções. Aqui atrás nós temos o quê? Trigo. Farinha de trigo pra fazer pãozito. 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 O que que é? Uh! Aqui, ó. Tem até uma caminha legal. Legal. Eu achei bem legal mesmo isso aqui. Uma sacada massa. Porque essas torres são meio difíceis, né? De você enfiar cama, esse tipo de coisa assim. Não fica tão legal. Eu gostei da sacada dele. E esse barril aqui embaixo... Se a pessoa tiver muito igual eu, maluca, assim, ela quase não vê, né? Bem legal. Bem imperceptível, tá? Lógico que não é um escuderijo. Mas é bem legal. Desse lado de cá, a gente tem uma cachoeira. Olha só que bonito. Quando você está aqui à noite e vem namorar com sua namorada. Você vê, né? Cachoeira. E um acampamento, né, galera? É muito importante acampar. Acampar pra poder ficar mais relaxado. Uh! Desse lado de cá. Pode usar. Mas não roubar nada. Esse bloco aqui... Sumiu. Morreu. Morreu o bloco. Esse bloco aqui é uma relíquia. Por isso que ele está assim, ó. Entendeu? Olha lá. Não dá nem pra colocar no chão mais o bloco, cara. Olha, estão desafogados que querem fazer parte. Cadê? Olha. Eu não consigo quebrar nada. Meu Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi o mundo do Arthur do Fusso, que eu achei sensacional, incrível. Eu gosto muito de como essas ideias, essas coisas, tipo, que são simples, tem coisas maiores, tem coisas mais simples. Porque Minecraft é isso. Minecraft é imaginação. Você pode fazer o que você quiser. E eu acho que o mais rico, o mais interessante é ver como que cada pessoa foi impactada por várias referências. Por exemplo, vocês viram que no começo do vídeo, né, tem lá o nome, se eu não me engano, é Gabriel 13. 13 do Versus 13. E as construções, cara, tem vários tipos de estilos. Tem estilos nórdicos que a gente viu lá atrás. Tem ilha, tem até um reino aqui dentro com um templo ali no meio. Que, na minha opinião, é um templo que deveria existir na Jungle, que seria muito legal também, junto com aquele outro templo que já existe. E o mais rico é isso. E lembra, pra você que é membro, pode enfiar o seu mapa pra mim. Só entre lá no nosso grupo do WhatsApp e me perguntar assim, como que eu faço mandar o mapa do mapa? A gente manda o link pra você, pra você aparecer aqui no vídeo se tiver uma coisa bem legal pra mostrar pra gente, beleza? Muito obrigado por ter assistido nesse vídeo. Ó, dá uma olhada nas estampas que eu tenho certeza que você vai amar. Primeiro link aqui na descrição. Um beijo, se cuida e tchau! 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 Um beijo, se cuida e tchau!